Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui trazendo a parte 2 de Lugares Secretos aqui no Life Topia Então se você ainda não viu a parte 1, eu vou deixar um card aqui em cima Pra vocês assistirem depois desse vídeo Então, vamos começar! Bom gente, antes de mostrar os lugares secretos Vou mostrar o novo metrô que chegou aqui na cidade do Life Topia Então bora lá, gente Olha, aqui tem o nome metrô aqui E a gente entra aqui, né? E é bem chique, gente, eu amei Eita, gente, pera aí Pera aí, aí, entrei, pronto Aí, pronto, a gente desce Eita, eu ia descer no negócio de subir, mas tudo bem Aí, pera aí, eu vou escolher Topia? É, não, sei lá Aí, a gente desce aqui, gente E, ó, aqui o negócio abre automaticamente E aqui, ó, você espera o metrô chegar, né? Daí, não vão pra cá, tá bom, gente? Porque o metrô pode chegar a qualquer hora, né? Então, não venham pra cá, tá? E é isso, gente Eu achei bem chique esse metrô É, metrô E, então, é... Eu vou esperar ele chegar aqui E eu mostro pra vocês Então, gente Ok, ok, ok Normal Normal, né? E aqui, ó, gente Os lugares pra você sentar, né? E aqui, ó Também tem outros lugares pra você sentar E aqui, ó Você sai e você entra Vamos esperar chegar aqui, ó No próximo local aqui Que a gente sai Então, bora lá, ó Já chegou E é só a gente sair daqui Que, olha A gente vai estar em outro lugar Ó, eu vou mostrar pra vocês Que tipo ele anda, sabe? E a gente, quando sai dele, né? E vem pra cá Aí, ó A gente já vai estar em outro lugar, né, gente? E olha isso Que coisa chique, ó Aqui já vai ser outro lugar, né? E eu simplesmente amei isso, gente Bom, gente Então, vamos começar a mostrar Os lugares secretos Aqui no Life Topia Então, bora lá É A gente vai precisar É Botar essa casa aqui, né? Logo depois que você botar essa casa, né? A gente vai entrar E daí, pronto, gente Aí, aqui vai ter uma escada E daí você vai subir nessa escada, né? Daí, pronto Quando você vir pra cá Vai ter um negócio aqui É Eu não sei o nome disso Mas parece umas estantes Sei lá Estantes, não Eu não esqueci o nome disso, gente Mas Você só vai subir, né? Você sobe aqui E daí, pronto Olha Vai ter esse lugar secreto aqui Muito chique E Aqui também tem como dormir, gente E aqui também tem um cofre Olha que cheio de dinheiro Amei Olha isso, gente Ó Tá cheio de dinheiro E ainda tem como jogar o dinheiro Esse lugar secreto É muito top, gente Eu simplesmente Amei Bom, gente Vamos lá Próximo lugar secreto É em outra casa, né? Que é essa casa aqui Daí, pronto Quando você botar essa casa Você vai entrar E A gente vai vir aqui, ó É Pro lado direito, ó Aqui E aqui, ó É De frente pra cozinha Tem um Negócio aqui, né? É Com vários livros E Plantinhas, sei lá Daí a gente vai apertar aqui nesse chão, ó Daí pronto Vai abrir A gente desce E vai ter um monte de coisa aqui, ó Vai Vai ter esse espação Sem nada E também É Tem como assistir dormir Aqui tem meio que uma TV É uma TV, né? A gente tem como ligar essa TV ainda Você tem como assistir aqui com uma TV ligada E aqui também tem um abajur E olha, gente O melhor É que Você tem como ver aqui, ó Você tem como espionar aqui, ó Ah, tem gente na piscina? Fica aqui Fica aqui Se você não quiser ir lá É só ficar aqui e se espiar Só isso Daí quando você quiser sair Você sobe aqui Daí pronto Se tiver fechado, né? Que alguém pode fechar Ou sei lá Ah, eu fechei Sem querer Olha, é só você apertar aqui no teto E pronto Você sobe de novo Eita Cuidado pra não subir aqui também, tá? Eita Então é isso Depois é só fechar Então é isso Bom, gente O próximo lugar secreto É aqui, ó É no metrô mesmo Então, olha A gente vai vir aqui, ó E daí A gente pode pegar algum veículo O veículo, né? Ou a gente pode ir correndo mesmo Ali, ó, gente Lá pra frente Eu vou pegar uma moto E daí a gente vai mais rápido, né? Então a gente vai andando Até aquele lugar ali, ó Esse daqui que a gente já vai chegar Então bora lá, né? Pronto, olha Eu peço que eu não cheguei Aqui, cheguei Pronto Aí aqui a gente sai do veículo Se você tiver, né? E daí, ó Você sobe aqui E olha Olha isso, gente É muito top Eu simplesmente amei E aqui, ó Você entra dentro dessa porta E tem tudo isso Tudo isso, gente E é muito chique Olha Tem umas coisinhas aqui Ó Tem como ser assar, ó Muito bom Muito chique Amei, gente E, ó Aqui também tem como ser nadar, ó Dá um medinho Mas tudo bem E aqui tem outras coisas, ó Tem um negócio ali pra subir E olha Aqui, ó Tem outros lugares Gente, eu simplesmente amei Amei, olha Olha isso Tem umas caixas aqui Tem cadeiras, né? E olha isso, gente Meu Deus Meu Deus Aqui tem até bomba Misericórdia Tem dinheiro, ó Tem que você jogar o dinheiro assim Aú Bom, gente Eu cheguei aqui de novo, né? E olha Aqui tem outro lugar secreto, ó Você vem aqui E daí aqui Você sobe aqui, ó Você pega um gancho Ah, mas Eve Como que pega esse gancho? É só você vir em ferramentas E você pega esse gancho aqui Sei lá Aí é o primeiro, gente É sempre o primeiro Daí você aperta no X Você pega Eita Você pega ele Você pula lá pra cima Né? E pronto É só você tirar ele E olha, gente Tem uma sala secreta aqui Tem comida Tem pizza Tem... Tem... Tem um monte de coisa Olha isso, gente Olha esse lustre Olha... Não Eu simplesmente amei Olha isso, gente Peraí Tem como pegar a espada Gente Como assim tem como pegar a espada? Nossa Eu amei E olhem o lustre Gente Gente Se vocês gostaram desses lugares secretos Comenta aí embaixo Se vocês querem a parte 3 desse vídeo E lembrando que a parte 1 de lugares secretos Está aqui em cima no card Então, gente Foi isso E fui Fui